Nossa vida está nas mãos de Deus, movido por essa convicção, somos convidados a viver cada instante focado na realização dos planos divinos em nós e na sociedade ao nosso redor, para que no mundo não haja carência nem condenação de inocentes, há uma existência sem perspectiva, mantenhamos vivo a profunda comunhão com o Senhor, nosso modelo de perfeita relação com o Pai Celeste e seu Filho de Jesus Cristo, que é o maior que o Templo e Senhor do Sábado. Leitura de Isaías 38, de 1 a 6 Naquele dia, Ezequias foi acometido de uma doença mortal, foi visitado o profeta Isaías, filho de Amoz, e disse-lhe Isso diz o Senhor, arruma as coisas de tua casa, pois vão morrer, vais morrer e não viverá. Então Ezequias virou o rosto contra a parede e orou ao Senhor, dizendo Peço, Senhor, te lembre-te que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e propriedade de coração, e tenho praticado bem os teus olhos. Ezequias prompeu com grande choro, a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías Vai dizer, Ezequias, isso diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai Ouvi a tua oração, vi a sua lágrima, eis que vou acrescentar a tua vida mais quinze anos Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com essa cidade que põe sobre minha proteção Então Isaías ordenou que fizesse um cataplato de massa difícil de aplicar-se sobre a ferida, que ele ficaria bom Perguntou Ezequias, e qual o sinal que ele subia à casa do Senhor? Este é o sinal que terá do Senhor, de que ele cumprirá a promessa que fez Eis que farei recuar dez graus à sombra dos graus que já desceu no relógio solar de a casa De fato a marca do sol recuar a dez graus dos que ela tinha descido Palavra do Senhor, graças a Deus Salmo responsorial I.S. 38 Vós livaste minha vida do sepulcro, a fim de que eu não deixar de existir Eu dizia, é necessário que eu me vá No apogeu da minha vida e dos meus dias Para a mansão triste dos mortos descerei Sem viver o que resta dos meus anos Eu dizia, não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem desse mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada com a tenda de um pastor Qual o tecelão e o tecenha da minha vida Mas agora foi contada a sua trama O Senhor meu coração em vós espera E por vós há de viver o meu espírito Curai-me e conservai a minha vida Evangelho de Mateus 12 De 1 a 8 Minhas ovelhas escutam minha voz Eu as conheço e elas me seguem Naquele tempo Jesus passou do meio de uma plantação no dia de sábado Seu discípulo tinha fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso, os fariseus disseram Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Respondeu Jesus Nunca leis o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus Todos comeram os pães de oferente Que nem a ele nem aos seus companheiros eram permitidos comer Mas unicamente aos sacerdotes Eu nunca leis na lei que em dia de sábado No tempo sacerdote viola o sábado Sem contrair culpa alguma Ora, eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo Se tivesse compreendido o que significa Que era misericórdia e não sacrifício Não teria condenado os inocentes De fato, o filho do homem é senhor do sábado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pelas palavras do evangelho Sejam perdoados os nossos pecados A lei judaica antiga proibia fazer colheita no sábado Digital ou total repou o sinal de alianças com Deus Ora, o discípulo de Jesus estava pegando alguns espíritos para matar a fome São ações diferentes Mas o fariseu colocava todo o mesmo plano de censurar Jesus Citando dois episódios da escritura de Jesus Ele mostra que por motivo justificava a situação Que não ferem a lei sabática Além disso, o fariseu precisa aprender o que significa Que era misericórdia e não sacrifício O que Deus espera de cada pessoa não é a mera observância da lei Mas a solidariedade Socorro necessário e imediato O salvamento de uma vida O profeta Isaí de modo brilhante descreve qual é o dia que agrada a Deus Glória a vós, Senhor